R$ 319, hoje dia 18 de junho de 2021, agora 15 horas e alguma coisa, 35 e poucos quilômetros depois do Rio Novo. Olha, saindo do meio agora, para a teta. E aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, está assinando aqui. Ah, aqui é like. Ah, aqui é de boa. Eu quero ver se é like. Essa é a nossa estrada, 319. Maricão, só cê fala aí. Oi? É cansado eu batendo. Caraca! Caraca! Aí conhece! Caraca! 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 O que é ele, você está não? Não, eu estou. Eu sou medroso. Eu sou medroso. É porque ela enganchou no de baixo. Enganchou bem lá em baixo. É bom que ela está acima. Eu quero ver no canavê. Não, não. Lá vai. É só jogar no meio. Está entendo? Está entendo no caminho. Está botando pneu dentro, mas vai também. Mas vai. Onde é remenda? Vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10, 319, 12 de junho Beleza Olha a mãe Olha lá Olha o pessoal 319, olha a situação Olha o tanto de abelha atacando a gente As caminhonetes estão ali atrás O caminhonete apagou Olha o sofrimento do caminhoneiro Olha o que a gente tem que ficar Olha o que a gente tem que ficar Olha o que a gente tem que ficar Se inscreva no canal Se inscreva no canal